Vamos lá, vamos lá Mas é que eu gosto mais desta, é o mesmo bruto da monte Eu por acaso gosto deste porque é boda rápido Mas sei que há sítios em que não corre tão bem Com o Warden havia mais NPCs Só que para um para um este gajo é um perigo O assassin Basicamente sou o Reinhardt Falta teu shield Devias usar o outro, há um que tem mesmo shield Sim Vamos lá Não Mas vou-te sempre estar nesta Para um jogo que é pensava que ia puxar mais Está bem, está bem E capturar já um ponto Não sei se não vou comprar Comprar não sei Mas... Não sei... Deixa lá ver se alguém desce Ninguém? Ninguém? Não vai ninguém por aqui? LULU SPLAT OOOOOOO Fechei a porta na cara de um Muito bom Primeira vez que consigo matar alguém desta maneira Muito bom Primeira vez que consigo matar alguém desta maneira Eu vou ir ao C OUCH OUCH Os Basarkers é um perigo Os machados... Os machados... Os gajos dos machados de vikings... Limpam tudo NICE Estão no ponto A Estão no ponto A Estão no C Você perdeu a zona A! 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 Este gajo é brutal para matar o gajo! Você perdeu a zona A! Você perdeu a zona A! Você perdeu a zona A! Não fui eu! Está aí outro! Está aí outro! Você perdeu a zona A! Não contou? Não! Vou recuperar a vida! Vou ir ao C! Está aqui! Eu vou aqui ao C! Eu quero matar o C! Vou recuperar a vida! Não! Não estou indo! 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 Já vi, já vi. Estás entretido. A cena não é muito intuitiva. A cena dos Reus. O quem? Não parece até porque a gás não é preciso. Isto é no início e aparece. Depois é que acabas por já perceber a mecânica. Só por isso. Não há gás a passar. Foda Fred! Não há gás a passar. Cuidado! Uou! Uou! Fui eu! Desculpa! Estava a tentar apanhar o gás. O gás escapou-se. Você perde a Zona A. Você perde a Zona C. Não! Não. Eu não toquei. Fique quieto. Fui eu, fui eu. 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 Oh merda. Mataram-me. Estão mesmo. Vais para o meio de dois. Pois é. Eu estava a fazer um ataque. Eles, tipo, deram um stun. Eu tive que ter matado. Ficou-se nunca depois. O que eu fiz acabou de morrer. Apesar de morrer. Vais para o meu antigo. Eu estou a fazer. Ficou-se nunca. Ficou-se. Ficou-se. Crossbow Backstab Estamos dirigindo o inimigo Passa Acabou Correu bem É fácil, cada spot está bem Está bem Ieeeee Só morri uma vez mesmo assim Oh well Morri uma vez aquela vez que eu estava lá no meio Ative em spree. Oh! Finalmente ganhei uma dagger nova! Fogo. Estava difícil. Ele atira-me lá para o meio para fazer a limpeza. Estás a ver? Deploy. E fique por aqui.